Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Vou mostrar pra vocês caixa da Jequiti, acabou de chegar e eu já abri ela pra conferir se veio tudo certinho, tá? Vou mostrar pra vocês então o que foi que veio. Veio uma caixa de sabonete sortido. Esse sabonete, gente, maravilhoso, né? Eu tô apaixonada, meus clientes aqui tão gostando também. Uma delícia a fragrância deles. Veio um hidratante Sense, 400ml. Eu só consegui pegar dessa fragrância, a outra que tá na oferta nesse episódio 7, ela já esgotou aqui pra mim, tá, gente? E aí só pedi um, eu já abri pra sentir o cheiro, uma delícia, que eu mostrei pra vocês na última abertura de caixa da Jequiti. Também já saíram todos, né? Inclusive um eu tirei pra presentear e a pessoa que foi presenteada amou, assim. Super elogiou, falou que amou o cheiro. Então, tô muito contente, assim, que eu vendi rapidinho, né? Agora eu pedi mais um pra ficar aqui, né? Pra vender aí na pronta entrega. E eu tô comentando com vocês porque recentemente, né, eu comecei a investir nos hidratantes da Jequiti. Eu ainda não conhecia, tá, gente? Daí veio dois, Orquídea e Avelã, da linha Vida, 240ml. Essa fragrância, ela voltou com nova fórmula, mas ela já existia, né? A minha cliente que encomendou esse hidratante aqui, ela queria o de 400ml, mas ele veio agora num tamanho menor de 240ml, né? E com embalagem nova. Daí ela encomendou um e o outro eu pedi pra pronta entrega. Eu quero vender ele aqui junto com a caixa de sabonete. E eu já abri também pra sentir o cheiro do hidratante, muito cheiroso, uma delícia essa fragrância. E pedi também aqui a caixinha com quatro sabonetes pra mim vender junto com o hidratante. Esse sabonete, gente, ele é daquele pequenininho, 50g, da linha Vida, né? Muito bonito pra montar kits, tá? Fica a dica aí pra vocês. Infelizmente, a Jequiti não lançou o creme de mão junto, porque senão eu já teria comprado pra montagem de kit, né? Mas vou vender junto com o hidratante, então. Eu pedi aqui uma caixa de sabonete Cinta o Amor. Que esse sabonete aqui, gente, ele é aquele de coração. Tá fechado aqui a caixa. Vou abrir. É aquele de formato de coração, né? E veio um de cada cor, olha só que lindo, né? Uma graça também pra montar kit. E dessa vez eu comprei pra montar kit, né? Dos últimos pedidos aí eu andei mostrando pra vocês que eu investi pra presentear e vendi todos, graças a Deus. E aí esse eu comprei uma caixa e comprei duas colônias que são lançamento aí, né? Da Rebeca Abravanel Romance. Ela veio na oferta na compra de duas e eu vou tá montando kit com o sabonete de coração. Talvez eu não monte, eu não sei. Porque essa embalagem tá muito bonita, né? Eu acho que pra aniversário, assim, de 15 anos, né? De mocinha. Tá uma graça. Eu vou ver se fica legal junto com o sabonetinho. Se não ficar, daí eu vejo depois o que que eu faço. Esse aqui é de cliente, ó. É o desodorante sem perfume. Rolon e eu amei, gente. Achei muito bacana o jeito que eles embrulham, né? É a primeira vez que eu peço Rolon também, ó. Só esse aqui que é encomenda, mas bacana pra eu saber como é que vem, né? Como que ele vem embalado, né? Eu achei muito legal, porque daí o cliente vê que veio lacradinho, né? Eu pedi também aqui, gente, ó. Colônias que estavam na promoção, né? Um Cláudia Leite, tava saindo com preço bom. Um Adriane Galisteu. Gente, que delícia que é esse perfume muito cheiroso. Eu amei a fragrância dele, que eu vendi pra cliente no pedido passado, né? E resolvi pegar esse aqui pra pronta entrega. Ele é bem, assim, né? 25 ml, mas pelo formato parece ser bem menor do que os outros de 25 ml, né? Eu tenho essa impressão quando eu vejo a embalagem. Mas ele é muito cheiroso. Uma delícia essa fragrância. Adriane Galisteu, tá? Eu pedi esse kit aqui, que tava num precinho bem bacana pra nós, né? Airee Altitude, vem o perfume e o shampoo masculino. E aí eu vou tá vendendo aqui também em kit. E pedi também esse que tava na promoção da Turma da Mônica. Tem um cheirinho muito gostoso também, essa colôniazinha infantil. E a embalagem também é uma gracinha, né? Daí eu pedi aqui que eu tô sem nenhum feminino infantil pronta entrega. Pedi só esse mesmo. Esse pedido, gente, ele foi só pra continuar ativa, né? Pra pedir aí essas coisinhas que de vez em quando tem alguma cliente perguntando, né? É bom a gente ter. Aí veio flyers, veio cupom, isso aqui tudo já mostro pra vocês. Veio amostras, né? Do Privé. Veio 15 amostrinhas do Privé. Exclusive. Acho que é isso. Privé. Exclusive. E aí veio aqui esse catálogo do episódio 9, gente. Com a GK aí na capa. Olha só que legal. Não sei se é assim que fala. É o nome do perfume. Nova fragrância. Bem bacana, né? Caixinha de sabonete na oferta. Legal. E é isso, gente. Esse foi o meu pedido GKT. Espero que vocês tenham gostado. Que inspire, né? Que ajude. Porque às vezes o que eu comprei aqui... Vocês sabem que tudo que eu invisto é o que realmente tá valendo a pena. O que sai aqui na minha pronta entrega. O que tá em promoção, com preço bom. Então, às vezes, pra quem não sabe o que vai pedir, né? É uma ajuda. É uma ideia, né? Uma inspiração aí. Tá bom? E os kits, né? Quando eu montar, eu mostro pra vocês em outro vídeo. Tá bom? Super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Boas vendas pra todo mundo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.